Padre, durante um exorcismo, é possível que o demônio saia do processo e possua outras pessoas que estejam presentes assistindo? Já expliquei noutra pergunta, não, em teoria não, mas tem uma pequenina exceção. Às vezes eu tenho casos em que mais do que uma pessoa na mesma família sofre de ataques diabólicos e às vezes acontece que estão os dois na sala e eu estou rezando por um, estamos rezando o exorcismo por um. E acontece muitas vezes, às vezes não sempre, que o outro começa tendo manifestações, às vezes eu tenho por exemplo pai e filho, tenho uma mãe e uma filha, são tudo casos que eu tenho. E às vezes estou rezando por um e o demônio se manifesta no outro, não porque o demônio sai de um e pode entrar em quem quiser, mas porque os dois tem problemas de possessão. Então às vezes o demônio digamos que salta de um para o outro, mas só nesse caso, nos outros casos não, porque você está na graça de Deus, você está na paz. É ao contrário, o demônio foge de você, o demônio foge de você, diga isso aí ao seu irmão do lado. Meu irmão, quando você está na graça de Deus, o demônio foge de você. Se você invocar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, as chagas de Jesus, a cruz de Jesus, todo o inferno treme. Amém. Amém.